Olha esse jogo, velho Vai tomar no cu esse lag do caralho Olha meu chão, velho Eu botei meu chão antes dele vir, mano JPzinho Tu nunca vai ser ninguém nesse jogo, velho Por que que tu tá gastando teu tempo nessa merda de jogo, seu doente mental, velho Por que que tu tá tentando ser pro nessa merda, velho Tu tem problema, tu não sabe jogar o jogo, tu tem zero earnings e tua mãe não compra um PC bom pra ti Porque ela sabe que tu não vai dar retorno, velho Vai tomar no cu, velho Um random, velho, um litro aleatório Cara, nem Twitter tem esse pedaço de bosta, velho Não, velho, eu tinha tudo pra ir bem E tem um retardado que me mata por causa do lag, mano Eu ganharia aquela partida se eu não tô lagando, mano Olha a porra do edit que tu faz, seu retardado mental, velho Vai tomar no cu, mano Se não é lag, eu não morro, mano É o Leleu Vai tomar no cu, só me matou por causa do lag, velho Vai se fuder, mano Jogou muito lag nesse, mano Eu teria ganho se não tá lagando essa merda, velho Jogo de merda do caralho, velho Vai tomar no cu Companhia multibilionária E os caras não conseguem fazer não lagar, mano Eu ia tá top 1 nessa bosta, mano O que que tu tá fazendo, De... Mano, vai tomar no cu, velho Olha isso, velho Cara, vai tomar no cu, velho Isso aí deve ser de time, esse retardado mental, mano Eu vou ver no replay quem são esses random, velho Eu não consigo nem quitar da partida, mano Vai tomar no cu, velho É dois random, velho É dois random A chance desses caras ser time é muito alta, velho Eles nunca vão tomar ban Porque eles são literalmente inútil, velho Ninguém conhece eles Ninguém nunca vai conhecer Ninguém nunca vai saber qual Discord eles estão Não vai ter como saber, mano É o Zenchit? Zenchit é ruim pra caralho Então pega top faz anos Se eu errar meu pulo, eu morri Vai tomar no cu, velho Olha esse retardado perdido, velho Tá em Narnia No Dix, velho Tu tem zero viewers Foi uma razão, moleque Tu é ruim na porra do jogo, mano Tu é literalmente horrível no jogo, velho De arco ali O cara me viu, velho Oh, meu Deus Oh, bro Shit on, bro Calma, tô batendo Caí no low Caí no low Morri, ó Não, calma 200 e um do low 200 e outro Matei dois Nice, vai Morri, velho Não ganho, não ganho Não ganho, não ganho Não ganho na cura Vou ter que pensar o peso Cara, era um Avisava, velho Eu não vi Só segura Só sacrifica Nossa, amassou, velho Pegou muito, patatinha Sabudo e malho Pima é maior Pô de vida Boa Peraí, irmão Vai Não tem mais Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Eu sou a porra do melhor Uhul Morri Tô na box 2 Me ajuda Tô indo, tô indo Sai na box Sai na box Na minha box Eu sou a porra do melhor do jogo Eu sou a porra do melhor do jogo, velho Me dá peça Me dá três peça Não precisa Me dá três peça Ele vai fazer direto Dá três peça Ah, mano Nem fudendo Clica, clica, clica um Clica um Clica um Segura aqui Segura aqui Expande aqui Metal, metal aqui Metal aqui Metal aqui Metal aqui Ah, velho Corre, tem Que caralho, velho Matei Só clica Só clica Felipe, velho Preste atenção, velho Calma, relaxa Mano, que jogo que o Felipe tá jogando Ele tá jogando, velho Sério mesmo, velho Tem que querer farpar Mas que jogo que ele tá jogando, mano Toda hora fazendo umas idiotice, velho Na Pro fazendo idiotice Aqui fazendo idiotice Porra, mano Ele soltei o HMB Esse cara do P-Kit, guys Meu de Deus, mano Vem, rapaziada Vem Rapaziada Vem com o Black Tô indo, Black Tamo com você, Black Tô chegando Tô chegando Tô chegando Ó, cara Tô Pega aí Trito, White Nice, Black Nice, Pai Fim Vem rápido, retake Faz box nele O quê? Ah, não, velho Eu joguei muito mal, mano Que pariu Eu achei que eu matava no SMG Por isso que eu fui Se não ia voltar Ia relar, velho Ah, mano Eu joguei muito mal Suetã tá sendo pressionado, mano Suetã tá bem Bem? Ele fudido Você quis dizer, né? Não, ele tava Ele tava bem Mas esse peixe não é peixe de gole Não, não, não Se comer, ele é cura Ai, Suetã Ninguém rasga ele Ele tá sem Pouco método Ele quer economizar método Ele Esse grite Esse grite Então ele é É 200-0 de SMG Caralho Ai, que vontade de quebrar tudo Vodô 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 Foda-se, eu odeio minha vida Eu me odeio Adeus, rapaziada Provavelmente me aposentarei Vou chorar sozinho e é isso Que? Como assim, mano? Eu não jogo mais esse camp Tchau, chat Queria lembrar que Não tô puto Por causa que eu faço dinheiro com live Mas o dia que esse jogo não tiver lag Se eu não ganhar todo o camp Eu chupo a pica de cada um assistindo, mano Valeu, vou botar rã-rã, tchau Tô em live, cola, só resenha Twist, tu tem zero viewers Porque tu é chato pra caralho Tu é ruim no jogo E tu nunca vai ter o futuro, mano Pai de se divulgar o seu merda Tu nunca vai lugar nenhum na vida, velho Tu vai ficar onde tu tá Caralho, velho Vai WR May, velho O cara anda reto e atira Boa, mano Tu é uma porta no jogo, velho Tali, tu é uma porta Foda isso também Eu não ligo mais pra essa merda de campo Eu não ligo mais pra essa merda de campo, velho O que eu tô jogando, velho O que eu tô jogando, velho Senna Golden Boy, velho Tu é um random, Senna Tu é um merda, velho Golden Boy é teu c***, mano Tu nunca vai ser nada na vida, velho O que tu tá fazendo no teu jogo, mano Tu não sabe jogar, mano Vai tomar no c***, velho Tu nunca vai largar de ser um random, velho Tu nunca vai ter earnings Tu nunca vai ter seguidor Teu sonho não vai existir, mano Eu não ligo mais pra esse video